Talvez você já tenha ouvido a máxima da aviação que diz que os momentos mais perigosos de um voo são a decolagem e a atensagem. Podemos fazer uma analogia com nossos trechos orquestrais. Em muitos deles, as maiores dificuldades estão no seu começo, a decolagem, e no seu final, a atensagem.